O Jornal Taguacê está aqui mais uma vez na Campeão da Construção. A Campeão da Construção é a campeã dos preços baixos. E aqui você acha do básico ao acabamento. Aqui você pode trazer qualquer orçamento que a Campeão da Construção cobre na hora. Aqui tem os melhores vendedores, os vendedores capacitados. E eu estou com o Jordel aqui. Jordel, aqui vamos começar a falar dos pisos. Aqui nós temos um mix de pisos que não dá para falar a quantidade. Tanto na área da cerâmica e na área do porcelanato. Bom dia. É isso mesmo, Sejová. Aqui nós temos diversidade de modelos de pisos. São mais de 300 modelos de pisos e porcelanato que vai dos 60 a 60 até 1,20m por 1,20m. Com diversos preços, preços excelentes e várias opções para o cliente chegar e fazer da sua casa. Opções tem todas. Isso. Chegar e fazer da sua casa um lugar aconchegável assim como ele quiser. Pode ir andando. Aqui eu queria dizer, quando você falou do seu modelo, aqui também temos engenheiros, temos outras pessoas que podem chegar aqui também e fazer o seu projeto e trazer aqui de iluminação, de pisos, né? Que é o arquiteto. Muitas vezes o cliente entra na nossa loja e ele não está tendo nenhuma ideia de como montar o seu ambiente, a sua sala, a sua cozinha. E aqui nós trabalhamos com designs que vão estar auxiliando os nossos clientes a estar fazendo a sua casa. Aqui também nós temos o refrigerador, nós temos aqui o ar-condicionado, nós temos aqui também, como de piso nós já falamos, e eu queria que você falasse aqui, era da parte elétrica e da iluminação que aqui tem de todos os gostos, essas que você pode falar ou não. Pode ficar à vontade. Isso. Nós temos assim... Luminários, né? Isso. Assim como o senhor falou, nossa loja é uma loja que trabalhamos do básico ao acabamento, inclusive com a decoração. Trabalhamos com diversos modelos de lustres, plafons, luminários de embutir, todas as formas. Sem falar também que nós temos os nossos projetistas lá de elétrica, que o cliente pode chegar também... Fazer essa jardinagem, fazer tudo... Isso. Pode levar o projeto de elétrica que eles vão estar auxiliando da melhor forma para poder fazer o acabamento da sua casa. Na campeão, esses lustres, tem eles nessa porção desse tamanho, mas chega a ter eles até de 2 metros. Isso. Nós temos diversos modelos. Temos do painel aí de 15 por 15, 10 por 10, até os pendentes aí... Se quiser mostrar para frente e andando aí... Esses modelos aí que estão sendo mostrados no vídeo. Então temos diversos modelos aqui... Pode passar por aqui, ó. Não vai faltar opção para o cliente escolher e fazer da sua casa um lugar aconchegante. E sem contar que aqui na questão da elétrica é imbatível. A campeão tem preços que ninguém tem. Tem de tudo e você não vai ter trabalho do cara chegar aqui. Tem isso? Tem não. Tem isso? Tem isso. Exatamente. O nome mesmo já diz, né? É campeão. É campeão dos preços baixos. Aqui nós cobrimos orçamentos, assim como o senhor já falou, e fazemos com que o cliente saia daqui satisfeito com o produto na mão. A ideia mais é nós mostrar um pouco a loja. Aqui também trabalhamos com fogões, panelas, né? Se você quiser falar as marcas e preços... Também temos variedades. Temos as panelas aqui MTA, temos panelas Tramontina, temos fogão Fiche e Tramontina. Fogão tem várias marcas. Vários modelos e marcas aqui para o cliente chegar e escolher. Aqui na realidade o que não falta é opções. Opções não faltam. Aqui não faltam opções. Vamos mostrar aqui o caminho da tinta e ir para ali. Pode ir na frente um pouco. Jordão, aqui também nós temos a tinta aqui de todas as marcas. Nós temos aqui da Veda Sique e de tantas outras marcas que o cara queira pintar. Tanto da Massa Corrida, de tudo. Aqui nós trabalhamos com a variedade, assim como já foi falado. Nós temos tintas da Lustol, tintas Coral, Souvenir, ao gosto do cliente. Também trabalhamos com a parte de impermeabilização, né? Veda Sique, Quartzolite, Sique. Então são marcas nomeadas aí no mercado, marcas conhecidas que o cliente vai gostar e vai ficar satisfeito. Vamos mostrar mais lá para trás um pouco. A gente está mostrando aqui as variedades, que são muitas. Está mostrada nesse tipo de luminário aqui, que é uma coisa mais linda, né? Coisa aqui... A pessoa chega aqui e fica até meio atônito com tantas opções que tem, né, Jordão? Tem tantas opções que às vezes o cliente fica meio em dúvida. Por isso a gente tem os projetistas da gente, né? Que vai estar auxiliando e falando a ele qual vai ser a luminária ideal para o seu ambiente. Ela vai dar com uns 45 graus aqui. Aí você pode romper para frente e nos mostrarmos, que a gente vai falar um pouco aqui também. É do uso mais de luminárias. Ou seja, falamos, vamos falar aqui um pouco das cubas ali. E aqui tem luminárias para jardim, que é de todos os tipos aqui, ó. Eu queria que você mostrasse esse tipo de iluminação, que é uma iluminação para fora, né? Para jardinagem. Isso, são iluminações aqui que vai ficar na parte externa da sua casa. E tem várias marcas, cores. Várias marcas, modelos. Aqui variedade, o que não falta. Temos diversos modelos aí de luminárias. Vamos aqui pelas cubas. Aqui que você tem, da cuba. Começando da louça, da tramontina. E aqui você tem uma variedade que não termina. É infinito. Isso, cubas nós trabalhamos com diversos modelos. São cubas para banheiro, que é de louça. Cubas de vidro. E as cubas para cozinhas, que são as de inox. As de inox, inox, inox. Isso, inox. Inox, excelente. Marcas, tramontina, gel plus. Então, todas essas marcas aí são marcas nomeadas no mercado. E sem contar, o cara chegou com um orçamento aqui, a campeão não vai perder venda. A campeão cobre aqui, porque a campeão, ela é a campeã de preços mais. Não, nós não perdemos orçamentos. Aqui, se você nos der a preferência, nós garantimos o menor preço para você. Aqui você encontra do vaso, a pia, de louça, tudo nessa área aqui. Eu queria, assim, pode ser riba um pouquinho mais, aqui da área, da louça, de vasos, pisos. Quantas marcas? Você não sabe bem quantas tem. São diversidade de marca, é Deca, Selit, Casa, todas as marcas aí nomeadas no mercado nós temos aqui. Ao gosto do freguês. Ao gosto do freguês. Torneiras aqui nem se fala. Olha só, aqui você tem uma variedade tão grande das torneiras. Olha ela aqui, já instaladas nas cubas, né? Já instalada como se estivesse na sua cozinha, para você ver. E aqui você acha quantos mil itens de torneira deste tipo? Torneiras, senhor Jová, também são variedades que a gente tem. É um mix grande. A gente trabalha com Deca, Docol, Combendra, Commeber, Perflex. São diversas marcas e diversos modelos. Temos torneiras de bancada, torneiras para lavatório, torneiras de parede, jardim. São diversidades de torneiras aí. Aqui até de plástico vocês têm. PVC também. PVC. Erk, Vico, Lorenzetti. Todas essas marcas a gente tem. Vamos mostrar aqui, nessa avenida aqui, é os vasos, né? Se você quer construir, coloca de acordo a cor do seu piso, você vai encontrar seu vaso aqui, da cor que você queira. Dá uma mostradinha para cá e viramos para lá. Aqui você acha vasos, completo, completo, de várias cores, só tem branco. Então, a gente tem diversos modelos aqui. Marcas Deca, Lorenzetti, Icasa, Selinte, Insepa, Roca. E as cores, temos branco, temos preto, temos bejes. E os tons da moda, que são esses vasos aqui acoplados, nos tons marrom, preto. Ainda tem alguns mostruários de espelhos, né? Que você pode variar no seu banheiro e colocar vários modelos de espelhos que você pode colocar também. Exatamente. Também temos diversidade de espelheiras. Inclusive, aqui do outro lado tem mais modelos aqui que o cliente pode escolher. Vamos até mais na frente e já damos uma volta por ali. Mas, Jornano, aqui também, do chuveiro, você encontra de tudo, né? Nós já estamos vendo aqui o mostruário dos chuveiros. Aqui você encontra de vários tamanhos, marcas e preços acessíveis, preços baixos. Aqui você pode chegar e fazer sua compra. E aí você pode dividir até quantas vezes aqui? Então, a nossa loja nós dividimos até 12 vezes nos cartões, né? De certas promoções. Mas temos promoções ainda que aceita até 3 vezes. Também trabalhamos com a nossa financeira. Lá o cliente vai negociar e dividir da forma que ele achar melhor. E aqui os chuveiros nós temos diversos modelos aí. O Lorenzetti e também temos da Hidra, né? Diversidade. Lorenzetti e outras variedades. Variedade e outras marcas também. Exatamente, né? O que não... Aqui você vai construir, vai reformar, não precisa ir em outro lugar. Vem aqui pra cá, compra. E aqui dos... Vamos mostrar os pretextos, né? Que são os acabamentos, aquelas coisinhas detalhadas, aquelas torneiras, é as coisas... Máquinas para fazer limpeza, tampa pra vasos. Aqui tem tudo. Olha aqui. Aqui você acha da corrente, tudo. E aqui, Jordânio, aqui já vem umas máquinas pra limpeza, como é que é isso aí? Isso aqui nós trabalhamos com a caixa, né? Que são lavadoras, aspiradores de pó. São vários modelos aí, de acordo com como o cliente precisa, né? É. E aqui nós temos outras variedades do miúdo. Aquilo que você tem necessidade. Começando aqui, as fechaduras, que você tem inúmeras marcas, né? Aqui tá essas marcas aqui, mas vocês têm uma variedade de marcas também, de fechadura e aquilo. Aquela da mais simples à mais sofisticada. Exatamente. Então nós trabalhamos com o apado, trabalhamos com a soprano e vamos a mais simples até o mais sofisticado. Aqui nós encontramos já o maquinário mais pesado, né? O que nós encontramos aqui é o corte. Pode falar o que nós temos aqui. Então, isso aqui já é a parte mais de jardinagem. Temos também aqui a parte dos geradores de energia, marmos, ferro-circulado. Temos diversos modelos de máquinas aqui. Agora aqui, isso aqui é uma questão do porcelanato. Isso é um modelo pra reajunto? O que é isso aqui? Então, isso aqui são os limpadores de pisos, né? Ah, pra limpar o piso, você chega... Como os pisos hoje, às vezes, aparecem, mancham, né? O cliente, ele quer limpar o seu piso, voltar ao brilho normal. Lá na frente você vira o caminhar. Aqui tem até baldinho pro cachorro, tem tudo, bebedouro, tudo que você precisa, tem. Aqui, é mais cubas... São mais diversidades de cursos. Mais diversidades, que são outras marcas aqui. Porque você encontra de todas as marcas que você necessitar. Agora, eu queria dar uma apanhada aí, Lídia, nas torneiras. Porque tem uma, duas, três... Olha o tanto de qualidade de torneiras aqui, 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 pra todos os gostos. São diversas, assim como eu já tinha falado, né? Nós temos Lorenzetti, nós temos Begas, Perflex, temos Deca, Meber, Dolcol. Aqui, variedade é o que não vai faltar. E ali, nós temos tudo pra os acessórios de banheiros ali, Lídia. Você pode mostrar daqui, ó. Já tem ali os acessórios que você acha de tudo. Mostrando mais aqui, um pouco, é... É aqui, as panelas Tramontina, que vocês trabalham muito com a Tramontina, com... E nós temos aqui, da churrasqueira, temos o fogão. E temos aqui, um seleto de panelas e outras marcas, né? Cuba, e como é que é o nome disso aqui? Que é o sungador, coifra, coifra. Mas também temos o sugar também. Tem o sugar, temos o sugar. Tem a coifra. E as panelas aqui, a da cor que você queira. As panelas modernas da Tramontina, não é isso? Todos os modelos aí, a gente tem disponível aí pro cliente estar escolhendo. Churrasqueira. Churrasqueira, gira-gril. Você quer montar lá a sua churrasqueira lá pré-moldada e precisa de um gira-gril. Temos aqui, com quatro, cinco espetos, a gosto do cliente. Churrasqueira, então é o seguinte, aqui não adianta o cidadão ficar num carro rodando pra ali, rodando pra lá. Vem pra aqui, tá campeão da construção. Tanto faz a campeão de Ceilândia, tanto faz a campeão do trecho dois. Exatamente. No Cia. Aqui a política é a mesma coisa. A mesma política. A mesma política de preço. Aqui você compra, aqui você é bem atendido. Exatamente. Aqui tem vendedores qualificados. Além disso, o Valto prima muito pela questão do bom atendimento. Porque o Valto fala, olha, todos os amigos que vêm comprar na minha madeireira, na campeão da construção, ele se torna um amigo meu. Exatamente. Então assim, o cliente não precisa entrar no seu carro e ficar rodando aí pelo DF, em torno. Não. Vem direto na campeão da construção. Como a gente falou, é do básico ao acabamento, decorações, pessoas pra lhe auxiliar, vendedores capacitados, então você pode entrar e já sair. E a comodidade que é excelente. Comodidade é excelente. Cafezinho. Cafezinho, chá, uma água. Então o Jornal Taguacei tem um grande orgulho de ser parceiro da campeão da construção. Ser o vendedor Jordel e dizer que essa parceria campeão e Jornal Taguacei é duradoura. E eu agradeço muito ao Walter, ao Isaac, a toda a equipe de vendedores aqui da campeão da construção. E eu agradeço muito. E eu agradeço muito. E eu agradeço muito. E eu agradeço muito.